Oi gente, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo no canal e hoje vou mostrar para vocês aquele cantinho Lembra a gente do cantinho da recuperação? Eu coloquei algumas plantinhas para se recuperar porque elas já estavam quase mortas Então eu vou mostrar como é que elas estão porque é muito importante vocês estarem acompanhando aí passo a passo dessa recuperação Eu coloquei 4 plantinhas, na verdade eu tenho 4 plantinhas em recuperação Algumas já morreram e eu não pude fazer nada Mas eu tenho 4 em recuperação, duas eu mostrei para vocês E eu vou mostrar para vocês hoje como é que elas estão Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí já despertou interesse Então deixa o like, vou saber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trazer mais vídeos para o canal Quem não é inscrito aqui, se inscreve para a gente e compartilha o vídeo E para quem não me conhece, eu sou a Ju Silva do canal Ju Plantas e sejam todos bem-vindos aqui Eu vou aproveitar o vídeo também, gente, vou mostrar para vocês como é que anda o desenvolvimento Da minha cista ser arrendada e de algumas outras aqui, tá? Para vocês Para o vídeo não ficar só focado nela, para vocês também estarem acompanhando tudo aqui no canal O que estiver acontecendo com as minhas plantas, eu quero estar mostrando Eu quero estar que vocês estejam vendo tudo aí e comentando bastante, tá? Aproveitando, se vocês sabem alguma coisa que eu posso estar fazendo para recuperar essas plantinhas Deixa aqui nos comentários, tá gente? Porque se der certo, com certeza eu vou estar compartilhando com mais gente Porque é muito bom compartilhar conhecimento, tá? Então vamos lá ver como é que estão essas plantinhas A primeira que eu tenho aqui é essa Portulacaria afra Ela, eu tenho outra no caqueirinho ali, só que a outra estava bem debilitada Estava até que meio desajeitada e debilitada ao mesmo tempo Então eu acabei fazendo uma pouda nela, né? Para ver se ela se recuperava e fazer novas mudinhas, né gente? Porque é muito bom a gente ter outra mudinha, que às vezes uma pode não dar certo Essa outra vinha se desenvolver Só que essa plantinha aqui, que eu fiz a mudinha Ela até que estava bonitinha E de repente, gente, ela começou a ficar molinha Olha só, não sei se dá para vocês verem Ela é uma suculenta A folhinha dela está murchinha Algumas até estão caindo Eu já tirei algumas de manhã Olha só, tem um aqui Que caiu E ela está assim É bem molinha As folhinhas não estão vissosas Não estão cheinhas Estão bem murchinhas E eu estou tentando recuperá-la, tá? Então essa daqui é uma que está em recuperação Essa outra daqui, gente Eu não sei o nome, tá? Eu ganhei ela do jeito que eu ganhei Ela está aqui Na verdade, ela não está assim, como eu vou dizer Em recuperação Porque eu estou esperando, na verdade, ela se desenvolver Ela não morreu porque está verdinho, né? Aqui o troquinho dela Mas eu não sei que plantinha é essa Então ela está aqui nessa bancadinha Para se desenvolver, né? Para ver o que aqui vai dar, tá? Olha só Então tem essa daqui, né? Essas duas aqui Que eu não tinha mostrado antes E tem essas duas aqui Que foi a que eu fiz o replante com vocês Que estava muito debilitada Que é essa fitônia Ela é rosinha, gente Mas nem parece que é rosinha Porque a cor já sumiu Ela estava debilitada Eu fiz o replante Eu toquei o caqueirinho Mas olha só Ela murchou todinha, gente Está bem molinha Está quase... Vamos dizer que morta, né? Mas vamos ver Ela tinha raiz Vai que brota alguma coisa daqui Eu não vou mexer nela Tá? Também não vou estar encharcando Então sempre que eu ver Que o substrato estiver seco Eu vou estar regando, tá? Então essas são as condições Que está a minha fitônia E a outra, gente Olha só Que é a era roxa Essa também está muito seca Muito mesmo Tá? Eu reguei ela hoje O substrato está molhadinho Eu não vou mexer nela Como eu falei Estou com esperança Que brote alguma coisa aqui E eu vim trazer para vocês Para vocês estarem aí Acompanhando passo a passo Do desenvolvimento Dessas minhas plantas, tá? Se vocês souberem Alguma coisa Gita, alguma receita Que eu possa estar fazendo, né? Que dê certo Eu possa estar fazendo Aqui nenhuma ou outras plantas Não nessa, né? Porque eu não vou mexer mais É para estar recuperando, tá? É muito bom conhecimento Passar conhecimento, né? E receber também Então se vocês sabem alguma coisa Então deixa aí nos comentários Que eu vou gostar muito de saber, tá? Agora vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Algumas das minhas plantas Que estão se desenvolvendo Que eu mostrei aqui No canal, tá? Apesar dessas aqui Que ainda estão em recuperação Mas com fé em Deus Quem sabe, né? Tudo é no seu tempo Quem sabe eu venha trazer aqui Alguma novidade delas Ou não, né? Vamos lá ver as outras Aqui está a minha jiboia Que eu vou mostrar para vocês também Que ela já está Se desenvolvendo muito bem Nesse novo vasinho Olha só Valeu Alguns chamam de filodreno Gente, outros de jiboia Mas na verdade eu não sei Já até fiquei na dúvida Mas eu vim mostrar para vocês Aqui o desenvolvimento dela, tá? Vamos lá Porque eu vou mostrar para vocês A outra Olha só como está essa daqui Essa filodreno do Brasil Ela está muito bem Nesse novo caqueirinho O caqueirinho já está cheio Era só uma mudinha E ela já está Assim Bem viçosa Bem bonita Agora eu vou mostrar rapidinho Para vocês Como é que está A minha cistácea rendada Gente, aqui está A minha cistácea rendada Olha só Que perfeição Que folhas lindas, gente Olha só que maravilha Que são essas folhinhas Parece uma pintura Muito linda mesmo E olha só Eu plantei ela recentemente E olha só O tamanho que está Essa cistácea, gente Está enorme Nem parece Que foi só um galhinho Que eu peguei Olha Muito linda Muito linda mesmo Tá Agora é só esperar A floração Eu também estou mostrando Ela para vocês Mas ela já é um encanto Gente, já é muito linda Só assim mesmo Porque a folha dela É um espetáculo E olha só, gente O que aconteceu Com esse cacto, tá Eu já mostrei ele aqui Ele estava bem verdinho Bem bonitinho De repente, gente Eu me deparei Com algumas manchinhas Assim nele, né Marronzinhas E quando me dei conta Ele já estava todo assim Então eu coloquei ele aqui fora Para ficar pegando mais sol Porque lá na área Ele pegava sol Só um pouco pela manhã Não pegava tanto sol E é uma planta de sol pleno, né Só que assim Eu peguei ele em uma época Eu peguei ele em uma época Que praticamente não estava batendo sol Aqui em casa E quando começou a bater sol Até fiquei feliz Porque ela ia se desenvolver Só que olha só De repente Ficou assim, gente Eu acho que aqui Não tem mais Salvação Tá Não sei mais o que fazer Eu achava ela muito linda E de repente Ela ficou assim Eu acho que aqui Ela já Já morreu Eu tive uma Assim, gente Só que bem enorme Bem maior E ela ficou Totalmente assim E quando eu topei nela Ela buchou Ela estava cheia D'água por dentro Eu não sei O que aconteceu, tá Essa daqui Não pega chuva Não pega esse sol todo Mas também não pegava chuva E acabou ficando assim, tá Se vocês sabem O que aconteceu aí Vocês já aconteceram Com algum cacto de vocês Aí na casa de vocês Deixa aqui nos comentários Tá, gente Que eu vou gostar muito de saber E o vídeo de hoje Foi esse, gente Eu vim mostrar para vocês Como é que estão, né As minhas plantas Olha só Vamos cair na torcida Que essas plantinhas Se recuperem E espero que tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Se quiser deixar o like Então deixa o like Para eu continuar trazendo Vídeos assim para o canal Tá Beijos E até o próximo vídeo Tchau